Mas olha só quem chegou, é as sete vozes de apresentadores, é bom ou não é? Eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu acho legal esse tema, é uma coisa meio besta. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, sua presença me excitou. Meu pincinho amarelinho, cabe aqui da minha mão, da minha mão, quando quer comer pincinho. Boa noite, tá começando aqui o programa do jogo, piada enviada pro Genine, qual que é o cúmulo da sorte, cair bêbado na Augusta, que bobagem. Alô, galera, diretamente da petiçada do Fausto, às seis e trinta e nove sétimos, você agora participa do quadro Dança dos Famosos, meu. E eu vou recomendar livro, meu. Eita, errou! Eu tô começando aqui o programa, velho, o programa do da feda, que agora eu não apresenta o ba... Pais! Comandante Abilto, me vê as imagens, me ajuda aí, pô! Cidilha Oliveira! Pânico, bebê! O pânico! Vamos pensar, meu chuchu. Carioca, carioca, fica calmo, carioca. Não, mas por favor, Amanda, por favor, as pessoas estão bravas. As pessoas, o país treme, bebê O país treme Eu tô falando sério, eu vou mandar embora a pessoa que fez essa cagada aqui Porque eu tô passando vergonha no vídeo, tá certo? E se você gostou desse vídeo Se você se divertiu com as melhores vozes de apresentadores do Top 7 Se inscreve, curte e compartilha Ativa o sino dourado, que é o clitóris Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata